O assunto que prende tanto a atenção dos participantes dessas rodas de conversa é a história de vida dos colegas. O exercício é parte de uma palestra que tem como objetivo promover o autoconhecimento. É um trabalho de olhar a biografia do ser humano como ferramenta de desenvolvimento. E a partir de conhecer a mim eu posso começar a olhar para o outro. E aí não é você que é assim ou é assado, mas é eu que lido assim ou assado com a sua característica. Para olhar para o ser humano de um jeito diferente. A atividade é parte da premiação do PVE, Parceria Votorantim pela Educação, que oferece suporte para qualificar a gestão educacional de cidades parceiras. Os profissionais vieram de quatro municípios. Esmeralda, no Rio Grande do Sul. Maragogipe e São Félix, da Bahia. E Santa Filomena, em Pernambuco. Agora estão conhecendo a Pinacoteca do Estado de São Paulo, um dos mais importantes museus de artes visuais do país. A gente vai levá-los à Pinacoteca, a andar em outros ambientes culturais da cidade, e realmente ampliá-los o seu olhar pela educação como um todo. E a gente leva para o município da gente a experiência de cuidar das pessoas, entender um pouco mais a vivência que cada um traz consigo. E a gente leva para a gente a reunião do país com as poss impedimento. O que as causadas são as possíveis onde cuidar das pessoas, Então, essas coisas vão fazer e também vamos lá recusar. masLED ke goneç Очень dispensão de cuidar das pessoas, E as pessoas pass jews atrás emovers com as como um todo o país. Amém.